Essa funcionária que não quer se identificar diz que outras mortes já aconteceram dentro da usina. Nesses fatos já teve outros também que já aconteceu, uma menina morrer num trator lá. Uma colega de trabalho que também não quer aparecer cita mais casos. Teve um caso de uma mulher que foi picada por uma cobra, um outro rapaz que morreu há uns 45 dias, que morreu também, e outros e mais outros que teve também, uma moça num transbordo, que inclusive estava grávida, morreu lá também. A usina fica na zona rural de Jandaia, a 120 quilômetros de Goiânia. Eram 7 horas da manhã quando um dos tanques de purificação de etanol explodiu. Natan da Silva, de 19 anos, morreu na hora. Outros três funcionários ficaram feridos e continuam internados no UGOL em estado grave. A família de Natan está inconformada com a perda. Ele era um menino muito bom, sabe? Eu cheguei aqui, eu tenho quatro filhos e eu sou mãe e pai. E eu cheguei aqui, ele me ajudou, todo mês ele me ajudava. A usina continua funcionando, mas o setor onde aconteceu o acidente está paralisado. O Ministério do Trabalho fez uma inspeção e encontrou irregularidades. A NR33 é a norma que deve ser seguida por todas as empresas com locais de trabalho fechado, que oferecem riscos aos trabalhadores. Ela diz que é preciso avaliar a atmosfera para verificar se o local é ou não seguro. Mas essa verificação não teria sido feita. Para que esse ambiente seja seguro, tem que ser feita uma análise prévia do ambiente daquele local, da atmosfera daquele local, até porque muitas vezes tem concentração de gases ou vapores tóxicos. E até o momento a gente pôde verificar que, pelo que foi constatado, não teve essa avaliação prévia do local antes da entrada dos trabalhadores. Não foi comprovado que os funcionários tinham capacitação para trabalhar em espaços fechados e não havia nenhum supervisor na entrada. A Polícia Civil já começou a investigar o acidente e vai ouvir responsáveis pela empresa na semana que vem. Por conta da explosão, a usina deve ser multada. Administrativamente serão lavrados autos de infração que vão ser convertidos em multa por cada irregularidade. E o relatório de acidente, ele embasa os outros órgãos, como o Ministério Público do Trabalho e a Advocacia Geral da União, para entrar com as ações judiciais cabíveis para ressarcir os danos provocados pelo acidente.